Música Nós vamos começar essa homenagem ao Fernando Kuda Dan Barros Ele vai cantar uma música muito significativa para todos nós brasileiros Principalmente nós, que temos esperança de muita coisa ainda Vamos lá Dan Barros Música Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Oh, caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Foi mais perto que pensamos A folhada juventude A nome certo Esse amor Já por tarde o seu momento Desviar o seu destino Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Muda a letra Mas renova-se a esperança O amor a cada dia E aqui segurar o mundo Vai terminar Que sua flor Foi um mundo Coração de estudante Aqui se cuidar da vida Aqui se cuidar do mundo Dou a volta da amizade, alegria e muito sonho Espalhados no caminho, meu desplanda sentimento Coraz, coração, juventude e fé Aplausos É um prazer aqui com vocês, entregar esse medalhão no começo dessa reunião tão importante Eu espero que a gente saia daqui com um pedaço de nós mais vivo nessa noite Obrigado pela oportunidade, pelo convite seu Obrigado a todos da organização, um abraço grande, até mais Muito obrigado por dar início de maneira bem profunda, bem sensível A esse evento que pra nós tem um significado bastante grande Mas antes de passar a palavra pra Cris, eu quero anunciar que a Regina, né, irmã do Fernando, tio e outros pais estão aqui Aplausos Quer passar a palavra agora pra Cris, que é a nossa coordenadora da SUBC da POS de Palpaté Oi Cris Boa noite, pra quem não me conhece eu sou a coordenadora da POS de Palpaté E só estou nesse lugar como coordenadora, graças ao Fernando Que lá em 2007 me convenceu a me filiar a POS de Me ensinou a importância de ser filiada ao sindicato E sempre deu a mão pra mim e falou, vamos lá, vamos comigo, sempre estava me apoiando Até 2017, quando ele se afastou Me colocou, me colocou no lugar dele na coordenação e desde então eu estou lá na coordenação da POS E sempre eu falei pro Fernando, eu estou na coordenação, mas você vai ficar aqui do meu lado Então foi muito, assim, além de triste, eu fiquei com muito medo quando o Fernando faleceu Porque eu achei que eu não consegui se dar conta, porque eu sempre tive o apoio do Fernando Todas as minhas dúvidas eu ligava pro Fernando Fernando, eu posso fazer isso? Fernando, o que você acha disso? Mas, felizmente, a nossa equipe, nossa nova gestão Com o Ronaldo, o Silvio continuou com a gente, a Neuza, a Heloísa E o pessoal que está lá dando apoio, então eu estou conseguindo levar o projeto do Fernando Que a gente manteu o sindicato, o Marcelo também, apoiando Então, vamos levar o sindicato e eu estou aqui pra agradecer em nome do sindicato A vocês serem vindo, a disponibilidade, nessa homenagem pro Fernando Obrigada Eu vou explicar alguma coisa que somente a executiva da POS tem conhecimento É uma surpresa pra muita gente aqui A ideia de chamar essa homenagem pro Fernando, a gente tem que chamar mesmo Não tem como passar, indiferente a isso, pra uma pessoa realmente marcante Não porque foi um grande sindicalista, mas extremamente humano E tem uma coisa que acontece na nossa vida, na vida de trabalhadores Que nós conhecemos muito a história de quem não é trabalhador Mas pouco se conhece a história dos que são trabalhadores A ideia desse evento é homenagear o Fernando Mas essa ideia, essa homenagem não passa aqui O que o sindicato do Abaté está criando, a partir de hoje, o conhecimento de vocês É uma premiação, uma medalha, uma comenda que todo ano Nós vamos entregar pra cinco lutadores sociais da região Que não precisam ser professores Mas pessoas que têm preocupação comunitária Pessoas que estendem a mão pro próximo Pessoas que lutam por democracia Que querem transformar o país de fato E essa comenda, ou medalha, ou prego, não definimos ainda Vai se chamar Fernando Borges É? Medalha? Aplausos 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 Mas nesse momento aqui Na verdade, na história do subsede A gente tem muitos nomes que não podem ser esquecidos Como de qualquer outra categoria Mas o Fernando, ele tem uma marca muito grande Que é a seguinte Geralmente nós sindicalistas de uma área A gente fica preocupado não somente com aquela área Mas a preocupação do Fernando Era muito além A gente se levantar a história do Fernando Vai aparecer relatos aqui Ele atuou junto No movimento de criança Em defesa do ECA Criança e Adolescente Luta contra Aliás, luta contra as injustiças sociais Violência policial Por moradia Por educação nem se fala Nesses 20 anos Nesses 20 anos Que ele esteve próximo da BELESP No dia a dia A gente conviveu com isso Uma pauta muito grande Muito diversificada Muitas vezes Nós organizamos alguma coisa Que saímos Que iriam ser derrotados Fomos derrotados Mas no campo Não importa a vitória O importante é quem estava lá no campo E o Fernando E todo o grupo que se formou em torno dele Junto com ele A partir de 2008 Bem antes Tendo a disposição De fazer com que o sindicato Se abrisse para a comunidade Essa era a ideia nossa E essa foi a ideia Que nós Até hoje Com mais disputados ainda Porque a pandemia complicou tudo Complicou muito mais É a ideia que nos mantém Na luta sindical Na luta política em geral Não tem sentido Ter um sindicato fechado Em torno da categoria apenas Se a educação Por exemplo Alguma coisa quase universal Digamos Em termos de uma sociedade Então a luta para a educação Ela não se completa Se não se juntar Se não anexar outras lutas Para que ela seja vitoriosa O Fernando tinha uma clareza Com relação a isso Sabendo das dificuldades de todo dia Da incompreensão Das limitações ideológicas da cidade Em muitos lugares Que a gente chegava Aí o nosso público chegava A gente causava um desconforto Muito grande Mas também muitas vezes Vinha a polícia atrás Nós escapamos De ser preso Por coisas bobas Que o sistema não tolera Eu vou relembrar que Nós acertamos Eu não me lembro a data De discutir em janeiro A partir da POS De discutir a questão do preço das passagens de ônibus Marcamos uma reunião lá na praça Na praça Da estação ferroviária Barbosa Oliveira Quando nós chegamos Eu, a Neuza, a Fernando Mais 14 pessoas Cinco minutos depois Apareceu um aparato policial Eles nos cercaram E disseram sobre Vamos conversar com vocês agora Porque nós aqui na polícia Nós achamos que era um grupo religioso Que veio orar Mas vocês vieram fazer o que aqui? E nós tivemos que nos identificar Nossos documentos E quem resistiu foi ameaçado em prisão Era mais ou menos isso Nós não sentávamos lá Uma coisa truculenta na polícia militar Não foi essa a única vez E a gente nunca achou Que perdeu Faz parte do processo Esse enfrentamento Faz parte do aprendizado Esse enfrentamento E tem que continuar fazendo É... O Fernando era partidário disso Nós somos partidários disso Então, a preocupação nossa Com essa homenagem com o Fernando É que aconteça com ele O que aconteceu com o Mario Verestropa Que lá O assentamento sem terra Tem uma rua com o nome dele Reparem vocês Que os prédios e os escolares Tem nome de pessoas Que não fizeram nada pela educação Nós temos uma cidade Que tem estátua de bandeirantes Que a gente sabe a obra Malésia que esse pessoal fez Com as populações nobres e indígenas Nós temos várias pessoas Que de maneira alguma Deveriam ter o nome de Nananá Dos registros carcerários São nome de rua São estátuas na cidade Em qualquer lugar como eles Nós precisamos Colocar as pessoas Da nossa luta Do nosso campo Que o dobro de justiça Dá destaque para eles Tá? Essa aqui é uma homenagem Bastante emotiva Bastante necessária Mas é a primeira E o Fernando significa A abertura desse campo Para a gente retomar Realçar Destacar As pessoas que de fato Têm preocupação social Têm preocupação humana Têm preocupação democrática Então tranquilamente A partir desse momento aqui A gente não sabe Se vai ser uma medalha Se vai ser um troféu Se vai ser uma comenda Não existe a partir Agora desse momento A medalha Troféu A comenda Fernando Borges Em homenagem a esse grande companheiro E a todos aqueles Que já passaram E que estarão também Na luta Com o irmão Com o seu suor Com o seu sangue Até para que se transforme Então um aplauso Para o Fernando Que vai ser Eu queria chamar aqui Tomando a iniciativa De chamar um Com o companheiro O Wilton De Pina Marendava Que militou bastante Com o Fernando Que vai dar um depoimento Traz É Quando você cantou uma música Do meu depoimento Também lembrei de uma música Não sou campeã Mas Aliás Não sou campeã Mas Mas é Quando eu lembro Os camaradas de luta Os que partiu Que estão comigo Quando eu estou na luta Essa música Significa muito Um momento Que a sociedade teve Que ela tem E o que É um processo Que pessoas Como o Fernando Significam Para mim também E Quando eu Estou com essa clara Da Marielle Porque Ela foi um presente Para o Fernando Quando a Marielle Morreu Eu estava acabando De me filiar Eu sou um filiado Do sol E a gente foi A gente não sabia o que fazer A gente foi rezar na prática Foi sendo ideal O que eu consegui fazer E cada um fez uma palavra E Eu falei para o Fernando Que eu gostei muito dela E aí Ele conseguiu Com os companheiros Lá do Rio de Janeiro Com essa clara E aí Quando eu cheguei aqui A gente da matéria Me deu de presente E aí Eu guardo comigo Porque tinha um amigo Que pegou E não queria me devolver Eu falei Você me devolva pequenino Não está mais comigo agora Mas representa algumas pessoas Importantes da minha vida Que é a Marielle E que é o Fernando E Um fato bem rápido Assim da minha história Que De jovem Há uns 21 anos Eu entrei Um movimento sindical E a gente se organizou As escolhas E Fui fazendo a disputa lá E no mesmo ano Eu tive a ousadia De eu Trabalhador operário Disputar lá Em Finanonhangaba Onde tem coronel Tem ele de toda No partido organizado A candidatura A prefeita Primeiro negro Jovem Trabalhador E eu falei Fernando, será que eu consigo? A gente estava no PSOL Ele falou assim Rapaz Você consegue discutir com o governador Ele convenceu Você discute com o prefeito Com o governador E se o presidente Vem aqui Você discute A fala do companheiro Me incentivou a estar presente Nesse debate Eu sempre Quando eu ia pro debate Que aí você não debaixo De uma televisão Na OAB Eu lembrava dele Me falando Não vai dizer que você Aí o Fernando Era essa voz pra mim E quando eu fui demitido Dos Correios A hora que eu precisei me criar E eles me perseguiam Foi claro Isso que eles fazem Pra arrancar o chão O mundo do companheiro Que esteve lá comigo Foi o Fernando A gente pegou Lentou Denunciou Como foi funcionário Mas esse companheiro Sempre que tava livre Fez uma A gente Não tinha família Não tenho Fiquei sem dinheiro Sem nada Ele me ajudou A gente Ah, vem aqui Trabalhar aqui Num evento da POS Vou fazer uma vida Não deixou eu Resistir não Eu acho que é É esse Esse elo Que tem Pra mim Pessoas como D. Pedro Casaldari Padre Júlio Chico Enfres O Fernando também tem E esse Se eu tiver Um pouquinho da sombra O sorriso de um militante Que é isso que um militante tem Apesar das lutas Porque a gente tá sempre sobre ele O que o Fernandinho Era o sombra do gato A ele Porque eu aprendi Muito disso com ele E agradeço a minha família Com certeza Vocês presentearam A gente Um 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 ser humano incrível 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 Porque Poucas vezes Eu conheci gente Que valia a pena A gente lutar Pra gente Encarar por isso Pra gente Perder o emprego Mas a gente sabe Que muita luta Vai custar isso Vai ser a nossa vitória E que a gente Quer uma sociedade melhor Uma sociedade mais linda Eu nunca vi O Fernando fazer nada parecido Fazer a bíblia Fazer a bíblia Fazer a bíblia O Fernando tá presente Ele nunca falava não É isso que Eu procuro ser também Porque Nossa conquista Eu sei que um dia ela virá É uma sociedade mais justa E mais igual Nada melhor Que um amigo Um professor Um camarada Vou chamar o nome dele Porque a gente fala presente Em muitas situações O que a gente fez Quando a Mariela morreu Quando a gente Vocava a presença da Mariela Eu tinha comigo Que a força dela Estava ajudando Companheiro Fernando Borges Presente Companheiro Fernando Borges Presente Companheiro Fernando Borges Presente Companheiro Fernando Borges Presente Dependendo do coração Dentro do coração Passa e falava a canção Que na América ouvir Mas quem cantava jurou Au ver seu amigo partir Amigo é coisa pra se guardar Embaixo de sete chaves O letra do coração Mas sem falar a vacação E a médica ouvir Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partida Obrigado, gente! Como que a gente faz uma pauta depois disso, né? Bom, eu preparei um texto pra poder não fugir muito De tudo que eu gostaria de falar a respeito do Fernando O Fernando Borges, ele é sinônimo de justiça no sentido tanto E na essência dessa palavra Especificamente falando em justiça social Quando em muitas vezes vimos e participamos Quando em sua luta eliminou barreiras que pessoas enfrentaram por motivos de gênero, de raça, de origem étnica, de religião, de cultura, de deficiência e muitas outras situações Por consequência, ele é sinônimo, ele é antônimo de injustiça Ou seja, sempre onde havia violação de direitos, lá estava nosso amigo Fernando Borges Um homem que entendia de exatas, mas brilhava em humanas Sua trajetória sempre foi pautada em compromisso e comprometimento E preparo e disposição, em humanidade e luta diária Ele sempre foi pelo outro E acabou por muitas vezes esquecendo de si Eu sou grata por ter permitido que fosse sua amiga E por também ter sido inúmeras vezes defendida por ele Que ele seja reconhecido, que ele seja sempre inspiração em nossas vidas Em especial, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente Agradece pela luta que fez as nossas crianças e adolescentes Bom, gente O Fernando era uma pessoa incrível Incansável na sua luta Ele sempre lutou pelo outro Eu quase nunca vi ele fazendo algo por ele Mas ele, em sua trajetória, como eu disse Brilhou principalmente na área das pessoas que mais precisavam que a luta dele fosse efetiva O Fernando Borges, para a gente, principalmente para nós, né, Alessandra? Que sempre estávamos com ele Sempre foi importante para a nossa luta Importante para todas as crianças e adolescentes do município A gente sabe que ele vinha com força Ou as pessoas amavam o Fernando ou odiavam o Fernando Que bom que eu estava do lado do tio e das pessoas que o amavam Que bom que o Fernando, ele conseguiu trazer sempre da gente o melhor que a gente podia oferecer Dentro do nosso município, enfim Não só no nosso município, o Fernando lutava de uma forma geral Gente, está difícil de fazer esse discurso Porque assim, a gente se prepara um pouco Quando o Silvio falou assim Fala um pouco do Fernando A gente vem, mas aí o colega já vem trazendo uma música E a gente fica nessa situação Eu queria que o Fernando jamais fosse esquecido Que a sua luta jamais fosse esquecida E essa casa hoje, cheia do jeito que está Nos inspira a continuar sempre Então, que a gente leve o nome do Fernando Para todos, para toda a luta que a gente fizer diariamente Eu preciso dar um destaque Porque assim, nós vamos dar destaque a muitos profissionais Mas eu preciso dar um destaque especial A uma de muitas ações do Fernando para o nosso município Como conselheira tutelar, desde 2009 No município de Itabaté até janeiro, agora de 2024 Sempre muito afinada com essa luta Principalmente com relação ao conselho tutelar Eu posso dizer que no ano de 2023 Nós tivemos o melhor processo de escolha Para conselhos tutelares Que o município de Itabaté teve A gente ainda passa por situações de justiça E eu acho que tudo tem a ver Ali com o que o Fernando sempre quis O conselho tutelar não passa por momentos bons em Itabaté Mas eu tenho certeza absoluta Que foi um dos processos mais legítimos Que Itabaté já teve E isso, não tenho dúvida nenhuma Que foi especialmente por conta de Fernando Borges Então, que ele sempre seja lembrado em nossos corações E que ele esteja sempre presente Nas lutas diárias que fizemos Seja em qual movimento social for Na cidade de Itabaté A companheira colocou um aspecto interessante Do trabalho pedagógico do Fernando O Fernando era professor de matemática Mas ele convidava Eu fui duas vezes praticamente conversar sobre direitos humanos Os alunos do Fernando Sobre o golpe de 64 do Fernando Isso sem fugir do projeto pedagógico que ele tinha Era uma pessoa com uma visão múltipla da educação Sem sensibilidade na relação com os alunos E era um apaziguador E também um instigador de conflito positivo Isso ninguém pode deixar de dizer dele Quando ele chegava tinha questionamento Tinha conflito no que ele comprava Mas em cima da justiça O que todo militante tem que fazer Quero chamar aqui O companheiro Jefferson Pensei do grego Falando em poema sobre o Fernando Boa noite a todos O Fernando Ele O prazer de trabalhar com o Fernando No presídio Ele era professor lá no presídio E lá Eu e o Fernando A gente articulou Na época O processo de contratação de professores Que na época era tudo Sem vínculo empregatício Não tinha nada E ali a gente começou Eu conheci o Fernando Eu conheci o Fernando A prova seletiva Ele fez Mas a gente investiu na justiça A gente conseguiu Ele saiu de lá Ele saiu de lá Mas do Aurelio da nossa época Lá pode é Ele saiu Saindo do presídio Mas com isso Consolidado E aí o respeito Já vem crescendo Já vem crescendo A vida política E o professor Também Dispulto ele São prefeito Aqui está o AD Eu sempre tem isso comigo O único candidato A prefeito Que nunca esqueceu A campanha Do treino do amor Passa ano Passa ano Isso ficou A única campanha Como a Alina falava Perdeu Mas ganhou Não teve a derrota Mas ganhou a campanha O treino do horror Do Fernando Aquilo Ficou marcado Em Tauaté Aí tudo muito bom Terdeu Porque fazia o debate Isso é importante Dentro da escola pública O Fernando é referência O Fernando Junto com a minha filha Minha filha Se filha O PC do B O Fernando foi com ela Fazer uma panfrentagem Agora o Fernando é muito bom Então assim Todo esse carinho Todo esse foco Então eu só tenho Gratidão Por ter o Fernando Com um companheiro E quando Eu estava assim Vida política Com o mandato Estava toda a minha vida O meu cojetei comigo Fala o Fernando Vamos reverberizar O PC do B Foi dessa mesma balada Que é a Cris Fala Tá bom Fernando Você vai estar comigo aí Cara Pô Para você Para o meu respeito Que a gente Então estou bem A gente estava Fazendo esse trabalho Conjunto aí Mas era um amigão Desde a época do presídio A gente sente muito Porque nesse momento De debate De direitos humanos De produção da criança Adolescente E para ele Nessa questão Só para finalizar Não tinha Não tinha partido Não tinha Não tinha A questão da Se é da esquerda Eu vou fazer Se é da esquerda Eu não vou fazer Eu trabalho Num nível Pestile E lá Deu um projeto Muito legal Um projeto social Muito interessante E um dia Um dia O responsável Do projeto Deu falar Comigo Dar uma folha Não comprar Uma polpa Criançada Não sei o que Fala Tranquilo Mas foi assim Não precisa legalizar O seu projeto Cara O Cátio Precisa legalizar O seu projeto Um projeto importante Mas como é que faz Falei Fernando Fernando é o seguinte Estou aqui no legal Que tem uma situação Pá 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 Vem para cá Não vamos resolver Isso aí Aí escrevemos um projeto Levamos o CPDCA Fizemos a defesa Foi certificado o projeto Eu fico até emocionante Foi certificado o projeto E o ano passado O projeto recebeu 200 mil reais Entendeu E assim O Fernando Foi para a escola Foi lá Falei Fernando Vamos escrever esse projeto É assim Exato Esse é o Fernando É um cara Assim que não tinha Não tinha obstáculo Com a detestão De criança e adolescente E a minha esposa Que não pode ver hoje Ela fala muito isso Ela é da prefeitura Ela participou muito tempo Da prefeitura Nessa questão De ser iniciado Ela fala assim Como esse Fernando Pode organizar Como ele serve É uma pessoa assim Que dá gosto de trabalhar Ela aprendeu muito com o Fernando Então aqui eu batuto Os familiares Não sei que a dor é forte Porque eu perdi minha mãe Recentemente A gente sente a falta Mas aqui Meu carinho Meu respeito Por esse grande companheiro E a gente trava a luta Desde a época do presídio E com certeza Onde estiver Ele quer um Tavaté melhor Um país para mim É a nossa É a nossa obrigação Saudar a POS Cadê o Silvio? A Cris Saudar a POS Pela comenda Fernando Borges A gente tem que valorizar A gente tem que valorizar mesmo Tem muita gente boa em Tavaté Tem muito autor bom Que faz muita coisa boa Ele tem que valorizar Ainda mais O Brasil polarizar Essa Tavaté polarizada Para a gente saber Que lá nós estamos A balança E com certeza É caminhada Igual aqui o Fernando Borges Muito obrigado gente Fernando Borges Fernando Borges Fernando Borges Fernando Borges Fernando Borges São Paulo André Para falar Pela delicidade André André Jornalista Cineasta Enquanto a gente Vou colocar o seguinte Uma daquelas passeadas Que fizemos em São Paulo Nós interrompemos o trânsito E o motoqueiro Sinto incomodado Porque ele tinha prece De entregar a encomenda dele E aí Partiu aquele clima De provocação E o motoqueiro Ameaçou Puxar uma arma O que foi que eu ouvi O Fernando e mais dois Foram para cima do cara Para impedir que aquilo acontecesse Um fato parecido Aconteceu em Tavaté Num jogo do futebol amador Que numa daquelas brigas Um torcedor Não sei de qual Torcida Sacou uma arma O Fernando foi para cima Com a arma do cara também Então não era só sala de aula não Era Pronto Para todo momento da vida Gente, boa noite Quando o professor Silvio Me convidou para falar A respeito do professor Fernando Borges Que é assim que eu sempre conheci Eu fiquei pensando também Em o que falar Foram tantas experiências Que nós tivemos na vida De tantas lutas Que nós passamos E ele até Anunciou-me como cineasta Como jornalista E integrante Dessa equipe da TV Cidade Que tem 22 anos Eu acho que para falar Sobre a relação Do professor Fernando Com a TV Cidade As pessoas mais implicadas São a Cláudia E o nosso presidente O Jeffinho Eu vou falar Da minha experiência Com o professor Fernando Nessa trajetória Vou lembrar De um nome Que ontem Fez 7 anos Que nos deixou O corpo físico Aqui no nosso No nosso plano Que se chama Ludwig Santana Um jovem Que Faltavam 4 dias Para ele completar 21 anos E morreu de diabetes Em 2017 Esse jovem Nós só o conhecemos Nós só tivemos Oportunidade De conviver Com esse ser humano Tão incrível Quanto é O Fernando Aqui na Terra E quanto é o Fernando Vivo nos nossos corações Porque foi o professor Fernando Que nos falou Vocês precisam conhecer Um jovem Que vai representar Talbaté Aí nos encontros Lúdicos Como delegado Da criança Adolescente Um jovem Que nós estamos Preparando Para essa Defesa dos direitos Da criança Adolescente Nesse dia A gente foi No encontro lúdico Lá no centro cultural Cláudia E eu Nós conhecemos O Ludwig Nesse dia Nós convidamos O Ludwig Para fazer parte Da TV Cidade Para conhecer a TV Cidade Quis o destino Que no Carnaval De 2017 Fosse a última vez Que nós vissemos O Ludwig Cláudia E eu Entrevistando Ele também Numa outra Ação cultural Que foi o Carnaval Edicionando No Parque do Porto Eu fui um dos privilegiados Também Que tive A oportunidade De ter Ludwig E o Fernando Nessas brigas Nessas lutas Participando Depois Do seu evidenciário Eu quando fui Representar A TV Cidade Indicada E muito Por conta do Fernando Está aí Esticando a gente Uma briga Uma luta dele Que foi Falar Vocês A TV Cidade Que trabalham Com crianças Adolescentes Que trabalham Com idosos Que trabalham Com as minorias Vocês Têm que ter Representação No centro Iniciário E eu fui Por conta Dessa luta Do Fernando Representando A nossa TV Cidade E também Para representar A Ludwig Porque era A pessoa Mais indicada Para estar Lá Naquele momento Mas não Pôde estar E a gente Estava lá Mantendo Viva a memória Delas Dentro do CMDCA Alessandra Dias Falou das lutas A gente sabe Eu sei O que ele fez Para defender O seu nome Eu mesmo Estive junto Com ele Tendo Olhadas Recriminatórios Palavras Gestos Recriminatórios Mas o Fernando Se mantive firme Então isso Com a luta Eu quero lembrar De outro nome Que está aqui Presente Também Em espírito Que é o mestre Vicente Farias Também Foi o professor Fernando Que nos apresentou Foi o professor Fernando Que falou Do GECA Grupo de Estudos E Conscientização Ambiental E que também Tivemos a oportunidade Única De estar Junto com o Fernando Quando eu estava Morando no Rio de Janeiro Fazendo cinema Ocorreu aí A ECO A Rio mais 20 A Cúpula dos Povos E o professor Fernando Levou um grupo De estudantes Para ter essa Experiência incrível E junto Com esse grupo De estudantes O mestre Vicente Lá Eu até lembro De a gente ir Na aldeia Maracanã Pegando o metrô Aquela dificuldade toda Mas todo mundo Unido Para todo mundo Estar junto Para a gente Congredar depois Para os nossos Irmãos indígenas Lá Nesse grupo De adolescentes Tinha lá O Igor Pauê Outro jovem Incrível Que o Fernando Assim Lapidou Junto com outras Pessoas também Que a gente tem Que dar Juros Mas o Fernando Sempre os intimou E olha que os dois Tinham Brigas homéricas Assim Por conta De querer Defender E buscar O melhor Para a criança E o adolescente Então Igor Lund Seu Vicente Foram pessoas Que foram Apresentadas Pelo professor Fernando E o mais incrível Que pareça Eu tive empate Com o Fernando Também Eu ainda lembro Ali o professor Silvio falou Para a gente terminar Eu era da associação De moradores Do bairro do Confina Eu andava Candidato Eu andava De uma chapa Candidata lá E nós fomos na escola Só para poder entregar Um aviso Para a comunidade Participar E nós passamos Na sala de aula Na sala de aula Do Fernando Ele não deixou Nós integrar Distribuir Os confetinhos Porque ele nos falou Aquele momento Era um momento Sagrado de aula Que se nós Quiséssemos esperar Ao final Aí ele abriria Uma exceção Mas naquele momento Ele estava dando aula E não era Hora de falar Sobre política Então Esse respeito A educação A todas as formas De vida Que o Fernando Defendeu A mulher O LGBT O gordo O magro O negro E tantos e tantos Eu Hoje carrego Bastante Dessa lição Que o Fernando Nos deixou Então Como todo mundo Está falando Professor Fernando Presente Fernando Presente Agora Nós preparamos Dois pequenos Vídeos Com várias Em praxe Do Fernando Vários locais De atuação Que eu vou passar Aqui agora Vídeos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu respirar aqui, gente Eu ia escrever, mas parece que é tão meio difícil Então, o Fernando, ele era isso Se não fosse o Fernando, nós não teríamos atingido tantas escolas Nós não teríamos atingido quase 2 mil alunos Com o Fernando ali incentivando E falando que, apesar de todas as divergências De todas as dificuldades que a gente tem E que a gente encontra nas escolas Era o Fernando que falava Vocês não podem parar, vocês têm que continuar O projeto do fórum não pode parar Se o fórum parar de ir nas escolas, não vai ter mais fórum E foi isso que a gente fez A gente continuou indo nas escolas Hoje, por causa do Fernando, nós temos excelentes entradas Dentro das escolas com a educação antirracista Afim de promover a lei do 10.639 Que é a obrigatoriedade da cultura afro-brasileira E o Fernando era uma das pessoas que colocava a gente para fazer isso Entendeu? Ele incentivou a gente assim de um jeito O Fernando, ele colocava na gente a vontade de fazer a militância Era isso, o Wilton falou disso, que a militância E eu pensei e lembrei dele falando várias vezes Que a gente não podia deixar esse lado ativista e militante morrer Com tantas dificuldades que a gente encontra E uma cidade que nem Calbaté tem uma pessoa igual ao Fernando Olha quantas lutas ele enfrentou Quantas dificuldades, quantos monstros aí Que ele teve que matar e derrubar Então a gente, nós que éramos próximos Todos que estamos aqui Eu acho que todos nós escutávamos muitas histórias do Fernando E meia hora de conversa com o Fernando Era quase um cursinho intenso Porque a gente aprendia muito E assim, eu sempre falei para ele Fernando, você é o nosso guru Não tem como Toda hora tem que te incomodar Toda hora tem que perguntar Porque o cara, ele era uma biblioteca Ele era um Google Ele era tudo isso, né? Então tudo que a gente queria saber E burocrático, politicamente Era o Fernando E ele sabia de tudo E era um cara que falava com muita prioridade Era um cara que falava com muita sabedoria Era isso que ele passava para a gente E eu acho que é por isso que a gente sempre procurava o Fernando E uma das coisas que eu lembro dele É que uma vez eu precisei entrar em contato com ele Eu falei, Fernando, fulana de um tal Perdeu a parte da minha creche Ela estava desesperada Era uma colega minha E eu fiquei muito mexida Ela estava perdida Ela não ia conseguir trabalhar Ela falou, ai, ele falou, ai, peraí Ele estava trabalhando Já, já eu entrei em contato com você de novo Para ver, eu vou ter que conseguir fazer Eu passei o nome da criança e tal Antes, no final do dia, o Fernando me ligou Olha, falei com fulana de tal E vai ser resolvida No outro dia, o secretariado entrou em contato com a mãe Para que ela tinha conseguido a vaga na creche E isso foi os pãozinhos do Fernando Então, ele era de muita influência De fato, era uma pessoa excelente E, repito, o que uma pessoa já falou aqui Ou você odiava ele Ou você amava E, graças a Deus, nós éramos o time Que amávamos o Fernando E que tínhamos muito prazer em ter ele por perto O Fernando traz a segurança O mundo é, você não sentia assim O Fernando do lado parecia tão segura Essa aconteceu alguma coisa que o Fernando vai bater aqui Vai colocar todo mundo em seu devido lugar E era mais ou menos isso É isso que o Fernando representa pra gente E... Era pra outra pessoa estar aqui falando Eu não tinha me preparado tanto Era pra ter outras pessoas do fórum aqui Porque o fórum é o Fernando E a partida do Fernando deixou a gente um eco dentro do fórum Porque todas as partes burocráticas É o Fernando que direcionava a gente E tá difícil, assim, de todos os lados De todos os ângulos, né? Questão sentimental, ausência É... Você cria um vínculo de amizade também com a pessoa E é isso O Fernando é tudo isso de boa que já falaram aqui E eu agradeço muito Graças a Deus nos últimos cinco anos Ter convivido com o Fernando Ter compartilhado, aprendido muito com o Fernando E ter sido incentivada pela militância dele, né? Pela não desistência E o que era mais bonito do Fernando Era o fato dele não abaixar a cabeça pra ninguém Sempre impor as suas ideias Não interessa o que você achava sobre determinado assunto Ele jamais arregaria, né? Ele sempre ia colocar ali o que ele pensava Independente de quem fosse Independente do que estava acontecendo no momento Era o Fernando que se posicionava E com muita clareza Com muita sutileza, né? Ele era muito educado Muito sutil pra falar Dificilmente você viu o Fernando Nunca viu o Fernando, na verdade, maltratando alguém Sendo mal educado Sempre sutil Mas sempre com muita categoria, né? Pra falar sobre tudo que ele tinha pra falar Pra compartilhar todo o conhecimento dele Ele nunca regulou conhecimento Sempre compartilhando E qualquer pessoa que chegasse perto dele Ia aprender muito E foi isso que aconteceu comigo Esse foi o meu depoimento E agradecer em nome do fórum, principalmente Deixar o nosso abraço A nossa solidariedade também com a família Que é muito difícil Mas eu vou lembrar sempre do Fernando Que era um cara Que foi um ser humano assim Que talvez até não merecia Mas teve, né? E a parte boa que nós Ficamos com todo esse Tudo de bom que o Fernando tinha Pra oferecer A gente conseguiu Alcançar Acompanhar ele também E é isso O Fernando presente sempre Não sei se foi colocado aqui Mas o Fernando também militou muito Na área do meio ambiente Chegou a ser presidente do Jeca O mais antigo documental do Alvadeira Eu queria que o Ronaldo O professor Ronaldo falasse Do Fernando Nessa área O depoimento que você tem sobre ele No final da luta A gente já é mais velhinho, né? Noventa e tanto Noventa e oito E aí a gente acabou Se separando um pouco Por conta da condição de trabalho, né? Eu trabalhei em Guarati Ingetar Depois eu fui trabalhar em Pinda E o Jeca Essa ONG ambientalista que era Hoje a gente falava Dentro do Jeca, né? Grupo de Estudos em Conceição Ambiental A gente fez uma reforma do Estatuto Fui o presidente de duas gestões E o Jeca Nós fizemos um embate grande Legal que o André também faz referência Aqui ao seu Vicente Que nós feitamos o O Bernardo Ortiz Porque canalizava a córrego E a gente foi pra cima Com a ação da justiça O Marco Antônio Que era um aluno Que nos acompanhava Cercando o mar Enfim, aquilo foi emblemático A gente conseguiu, então Parar com essa história E o Ortiz Mas foi preso E aí, obviamente O Jeca Foi despejado A gente ocupava Como uma ONG Uma ONG ambientalista E o seu Vicente Também tinha os contatos dele A gente estava abrigado Num prédio Lá no Parque Ecológico Contra o Lobato E aí, obviamente A gente cutucou a onça Com a vara curta Enfrentou a onça E foi pra rua Ficamos sem sede E aí, a gente conversando Eu já também na POS Como representante de escola E na época A gente conseguiu aprovar Que a POS Que ainda aqui No Bom Conselho Levasse E abrigasse o Jeca Essa ONG Numa sala Numa salinha Ali na sede E depois Quando o Jeca A POS mudou Pra nossa sede atual Eu já estava Já tinha deixado o Jeca E o Fernando Então E a Cris E o Silvio Abrigaram o Jeca E ainda tem Hoje até a Cris O Jeca ainda está lá Com o moço Na POS Então o Fernando Pra contar só um pouquinho Dessa multivalência dele Dessa importância dele Também tinha esse olhar Para o meio ambiente E lembrando agora A gente Fomos candidatos A prefeito em 2020 E dividindo o debate A gente fez ali Uma dobradinha Falando do meio ambiente Do Tabaté Da importância Do Rio Da Mata dos Pugilhos Enfim E o Fernando Continuou dando trabalho Pra nós Hoje eu sou Presidente do Conselho De Segurança Alimentar Porque o Fernando Teve a coragem E a gente se respeitava Muito Inclusive A gente não tinha Muito atrito Eu e o Fernando A gente sempre olhava No olho do outro Ele se respeitava muito E ele Quando ele foi Pra prefeitura E foi muito criticado Por algumas pessoas E eu disse pra ele Fernando Eu respeito você Eu respeito a sua opinião A sua coragem Inclusive De ir pro governo Do Salto Mas foi graças ao Fernando Que achou lá Uma lei Esquecida A lei que criava O Conselho De Segurança Alimentar Que nós sabemos Que no governo Do Inominável Ele acabou Com toda a política De segurança alimentar Do município Então essa sensibilidade Do Fernando Em dizer Que em Taubaté Tem fome Em Taubaté Tem carência Em Taubaté Tem caristia Das crianças Dos idosos Enfim Das pessoas Em situação de rua E aí ele me chamou Ronaldo Vamos criar o conselho Porque os outros A Tamir falou bem aqui Não conseguimos Nesse governo O conselho De igualdade racial Conselho da mulher Conselho da diversidade sexual Mas graças a esse olhar Do Fernando Que lá tem a lei Então a gente Pra não precisar Passar pela câmara Nem contar Com a vontade do prefeito Nós vamos empossar O Conselho De Segurança Alimentar E aí Eu me coloquei Me coloquei à disposição E hoje Taubaté foi a única cidade No ano passado A conseguir realizar A conferência De Segurança Alimentar Então Fernando Guardi Presente A gente vai honrar O leitado dele aqui Eu vou pedir Pra apagar a luz De novo Com essas curas Pra poder passar Mais um pequeno vídeo E aí Amém. 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 Poxa, que companheiro, né? Amigo de verdade. Então, assim, a gente falou muito aqui sobre a grandiosa possibilidade que cada uma e cada um de nós tivemos aqui de termos sido habitantes ao lado dele. Mas tão especial também era ter sido uma amiga dele. E o Fernando morreu no dia do meu aniversário. Eu acordei felicíssima e eu só vou contar essa história porque faz parte da minha história com o Fernando também. Porque era um aniversário muito especial para mim. Porque eu tinha praticamente ressuscitado. Eu tinha sido acometida por uma doença gravíssima. Que acabou me tirando do cenário da militância política municipal, estadual. Eu, enquanto militante dos textos da criança e adolescente e nacional. Mas me tirando a minha própria vida também. E foram mesmos dificílimos, né? Que a minha companheira e a minha amiga. E também estão entrelaçada ali comigo e Fernando na militância dos direitos da criança e adolescente nessa cidade. Estava acompanhada a situação que eu estava vivendo. Eu só vou te contar isso porque o Fernando tem parte nisso, né? E, de verdade, dentro do mercado, o Carlos estava estabelecido. Inclusive no sentido financeiro. Porque eu era uma escola, um alívio de família. Eu tenho filhos de 12 anos de idade. Outros três já adultos que cuidavam de mim, inclusive, nesse período de tempo. E eu vou dizer daquilo que, de verdade, era o Fernando Borges. Ele me ligava toda semana. Mesmo eu ainda nem podendo falar muito bem. Diariamente perguntava de mim para a Alessandra. E ele sabia que eu estava passando uma certa atividade como um cães na vida tinha passado. E aí ele me disse assim, ele me escreveu assim, se a gente precisar dividir os ovos, a gente divide, tá bom? É isso, né? Então, assim, tudo que foi falado a respeito dele até agora, mas isso que eu estou trazendo aqui, mostra de fato que o Fernando, ele ia além das lutas. Ele atingia as pessoas. E é raro. Isso é raro. A luta, às vezes, vai nos enrijecendo também. A gente está na rua levando muita porrada. Muitas vezes, a gente é abordado pela polícia muito intensiva, para tentar nos tirar da luta. E a gente vai convivendo com tantas mazelas e com tantas agressividades. E agora, então, com esse discurso de ódio pavoroso, tomando conta da nossa nação inteira, e vai nos enrijecendo, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente fica duro feito pedra. E com a dificuldade imensa de olhar o outro pelo aquilo que ele é, o outro, né? E aí eu tive o privilégio de viver um homem da luta, que de verdade viveu a luta, mas nunca perdeu a ternura, né? Que isso também seja de exemplo para nós que continuamos, para nós que somos e fomos atingidos pelo legado do Fernando. Foi uma honra tomar porradas do lado dele. Quando a gente estava, às vezes, sozinha em algum lugar, e ele em outro lugar, tomando porrada também, a gente conseguiria se assegurar num elo que precisa ser fortificado cada dia que passa mais, né? E é isso. Eu acho que é nisso que a gente precisa mirar. Não perder a ternura, mesmo diante a essa conjuntura e a essa estrutura que a gente vive na nossa sociedade. Fernando Borges, presente. Fernando Borges, presente. Fernando Borges, presente. Não vamos encerrar ainda, não. Tem mais três falas ainda. Mas eu acho importante colocar uma coisa aqui. Vocês estão lembrando da pandemia, né? Ninguém esquece, né? Então, no caso daquele inferno rigoroso que teve tal até, por exemplo, no Brasil inteiro, eu lembro, mesmo em casa, preocupado com a questão da comorbidade que ele tinha, o Fernando era que organizou um movimento que levantou, por baixo, pelo menos cem convertores, para os moáticos em Romitão Maté. E toda semana tinha um dia ou dois que ele, acho que combinava com a Marinha, né? Fazia uma quantidade X de Marmitex e eu vi o Fernando. Até eu fui com ele umas duas vezes. No carro, mesmo doente, entregar Marmitex nas madrugadas aí para as pessoas que moravam na rua. Um amigo falou para mim brincando outro dia, eu acho que o Fernando vai ser reconhecido como o rei das rifas, né? Verdade, porque ele nunca fez uma rifa para ele, como já colocaram sempre para alguém, né? E morreu, infelizmente, e eu fiquei devendo, não paguei uma rifa e comprei dele. Eu acho que não perdi a honra. Foi sem querer. Desculpa, viu? Mas é isso. Tem esses momentos, ninguém é perfeito, né? Menos eu, né? Eu quero chamar aqui o Jofre. Tem uma espécie legal do Fernando também, para dar um depoimento. E depois Celsinho. Celsinho é uma espécie de irmão espiritual do Fernando. É, Fernando? Socorre as pessoas a toda hora e em todo lugar. Graças a Deus, tem gente assim no mundo ainda. Tem padres, o Júlio Ancelotti, Celsinho, Fernando, todo mundo que enxerga o outro no razão central da própria vida. Então, foi. Boa noite a todos, todas. Boa noite. Eu vou ler para sempre mais conhecidos e a emoção não me dominar. Caras amigas, caros amigos, companheiras, companheiros de luta, alguns já de décadas. Caras amigas, porque eu tenho cara de 60, mas já compretei 63. Caros familiares de Fernando Moixas. Cá estou com muita honra representado no diretor Estão Alto do Partido 3, do Boa Sul-Berro. Começo homenageando os organizadores dessa solidariedade, uma pessoa, um caro amigo professor Silvio Prato. Toda perda humana é irreparável, mas eu diria que algumas são mais irreparáveis do que outras, entre elas a do Fernando. O país tem estado à beira do abismo tão recentemente. Nos alerta que a vigilância tem que ser permanente. Em defesa da democracia, da justiça social, em defesa dos mais indefesos, daqueles que não têm vez, nem voz. O Fernando viveu e doou a sua vida até o último suspiro por essas causas. Sua morte não foi em vão. Seu legado está aqui, nessa sala lotada para comemorar em sentido etimológico, ou seja, fazer memória da sua vida e de sua vida. A semente que se lhe ouça recusa a morrer e começa a gerar vida e multiplicar sua obra. E ver tantas e tantas lideranças progressistas aqui renovam minha esperança que as forças de esquerda de Taubaté não morreram. Preciso apenas sentir, ter um rumo e enfrentar a extrema-direita, que não é imbatível. Mas luta sem ódio, como o Fernando praticava. Lutar para convencer, não para fulminar aquele que pode ser no máximo o adversário, mas nunca o inimigo. Hoje, devo dizer que essa iniciativa também partiu do Fernando, que generosamente superou diferenças políticas superficiais em busca de um bem maior. E a partir disso, ele se empenhou comigo em uma proposta, para mim pessoalmente, a sua perda tem grande significado, não só política. E sim, podemos dizer, não de forma retórica, mas literal. Fernando Borges, vira! Eu quero chamar aqui agora a Mari e o Yuri, que são dois irmãos, ela é professora, ele é descapaz com a autor dessa maravilha que está aqui, tá bom? Fique à vontade. Boa noite a todos. Então, gente, a minha história com o Fernando é de amizade mesmo, amizade pessoal. A única vez que eu trabalhei com o Fernando foi na pandemia, né? Foi entrega de barmitas, que ele falou para mim que estava com a ideia de fazer essa entrega de barmitas, mas que ele não tinha alguém para cozinhar. Eu falei, não, pode deixar que eu cozinhe. E também não tinha onde fazer. Aí eu também conversei com a irmã Elza, lá do Santo Perônico, que eu trabalhava lá na época. Ela cedeu o espaço e a gente fez, eu e a minha mãe estão sentadinhas ali, a gente fazia as barmitas e o Fernando saiu mesmo doente para poder entregar. Mas assim, a gente teve uma amizade, uma amizade muito, muito intensa, né? O Fernando frequentava a minha casa, frequentava a casa dele, frequentava a casa da minha mãe. Então, o Fernando era praticamente fazer parte da família mesmo, né? A gente viajava juntos, a gente já foi para o Rio, para a Ubatuba, para Minas. A gente sempre saía junto para comer pastel, porque o Fernando adorava comer pastel, né? Pastel e churras, era o que ele mais gostava. Sempre me chamava para comer pastel, para comer churras. É difícil falar, eu também não me preparei para andar aqui falando hoje. Mas... o Fernando... vocês já falaram tudo, né? Tinha que ser dito sobre o Fernando. O Fernando era um incentivador de pessoas, né? Eu tenho lá em casa vários livros que ele me deu de presente, porque ele sabia que eu gostava muito de ler. Tem uma boneca da Emília, que eu sou da educação infantil. Então, ele me deu uma boneca, tipo um fantoche, para eu contar a história das crianças. Teve uma época que o meu irmão estava com problema de saúde e a gente sempre conversava muito, né? Então, eu desabafava com ele, o meu irmão estava com problema de saúde, precisava internar, eu não tinha condições e eu estava muito nervosa. Ele falou, mãe, fica calma, vai dar tudo certo. Ele falou, vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, mas quem é que vai ajudar, Fernando? Ele falou assim, na época ele não tinha ainda muita amizade com o meu irmão. Então, ele falou assim, Mari, as pessoas que amam você vão ajudar. Ele falou, eu vou ajudar e outras pessoas que amam você vão ajudar. Porque quem ama você vai ajudar a pessoa, vai te ajudar a ajudar a pessoa que você ama. Então, assim, eu ficava encantada com as coisas que o Fernando dizia. Porque nem todas as pessoas, aliás, a maioria das pessoas não pensam dessa forma, né? Então, assim, o Fernando é uma pessoa muito especial, muito especial mesmo. E a última vez que a gente se viu foi a de os professores. A gente foi almoçar juntos. Nós fomos almoçar juntos, né? E a gente estava conversando e para variar, eu estava desagafando com ele sobre uma situação que eu estava passando. E ele me falou assim, Mari, fica tranquila que enquanto eu estiver vivo, nada de ruim vai te acontecer. E foi a última vez que eu ouvi o Fernando. E eu estava conversando com o meu irmão e a gente falando sobre o Fernando. E a gente falando, Fernando não pode ser esquecido de maneira nenhuma. A gente precisa fazer alguma coisa, uma homenagem. E a gente teve a ideia de fazer esse quadro. Como eu não sei pintar, eu dou em um material e ele fez a pintura. E a gente tem a ideia de doar o quadro para a Secretaria de Cultura ou para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação está aí, né? Porque a gente pretende que esse quadro fique em algum lugar onde as pessoas transitem para que o Fernando sempre seja lembrado. Mas, além disso, o meu maior desejo é que uma escola da cidade fosse batizada com o nome do Fernando. E, além do quadro, o Yuri, além de pintar, ele é poeta também. E ele fez um soneto em homenagem ao Fernando. Ele vai ler para vocês agora, tá bom? Obrigada. Bom, boa noite a todos. Peço licença a todos, sobretudo a família do Fernando, para poder dizer algumas palavras sobre ele. Conheci o Fernando em um sarau, numa das praças da cidade de Itaubaté. E, depois, passei muito tempo sem revê-lo. Passei a revê-lo depois, quando ele já se tinha tornado amigo da minha irmã. E a minha relação com o Fernando sempre foi muito de gratidão, porque ele estava sempre pronto para me ajudar e me incentivar nas minhas atividades. E, quando pensei em escrever algo para o Fernando, confesso que travei. Falei postando tantas coisas que eu gostaria de falar para o Fernando, porque, além de ser um grande professor, como foi falado aqui, um cidadão exemplar, Fernando foi, sobretudo, um grande ser humano, um admirável ser humano. Então, pensei eu, já que conheci o Fernando em um sarau, nada mais justo do que falar sobre ele através de alguns versos. E preparei para o Fernando, nesta noite de hoje, um soneto que diz assim, Soneto a Fernando Borges. Professor dedicado, sua paixão, embora adicionasse a exatidão, aluno nesta escola, toda vida, engajado na cura, da ferida, ferida social, degradação, e contra isto lutou, de coração, de forma humilde, também atrevida, e com muitos amigos. Sua partida, que deixou este legado, a caridade, exemplo de suas ações, humanidade, portanto, que lembremos, caminhando, que o que mais importa, de verdade, é o ser humano. E aqui, nesta cidade, a Taubaté, viveu, Borges Fernando. O Celsinho, você quer falar com uma mulher, meu filho? Ele não gosta muito de falar, ele pode ajudar as pessoas, elas falarem comigo. Ele diz que fala 30 segundos, 30 segundos é bom, e o André do Carvalho. Vamos lá, Cels. Tá bom? Boa noite a todos. Eu acredito que cada pessoa que está aqui é muito especial, né? Além da família do Borges, nosso querido Fernando Borges, acho que todo mundo aqui deve ser honrado, como eu estou sentindo honrado, e está num momento tão especial desse, fazer homenagem a uma pessoa tão importante, que não estava terra, deixou o seu legado aqui, né? E eu fiz muito trabalho com o Fernando, e hoje, não só eu, mas com o Silvio também, né, Silvio? Entregando marmita, e nós começamos o nosso trabalho, foi justamente na Praça da Eletro, no momento que o pessoal do Apoioesp, foi em luta, as mulheres lá no São Paulo, né? E nós tínhamos café lá, para o pessoal ir, bem alimentar. Então, nós temos um trabalho, que é um treino de café com mudança sobre eles na Praça, e esse ano faz 10 anos. E nós temos muito trabalho com o Fernando, seja a Marmitex, no Natal, que o Silvio foi outro, e a Silvio entregamos. Então, esse lado que todo mundo falou, o Fernando, a gente já sabe, né, o lado preocupante dele, com a sociedade, e com toda a vida, né? Seja a raça, seja a classe social, coisa que eu tinha, era um cara fantástico, e que eu aprendi muito com ele. E eu sou muito grato por isso, por essa oportunidade, assim Deus me presenteou, para entrar nesse momento. O Silvio chegou lá, comigo e foi falar, se eu sei que você quer falar, mas não me deixe falar, mas é um momento muito especial, né? Em torno de tantas pessoas, só tem pessoas especiais aqui. E o Silvio escolheu, então eu agradeço de coração, e o Silvio agradeço mesmo. e essa semana eu recebi a mensagem da Denise, da capital, que ela falou assim, né? Que bom que tem pessoas que olham pela gente, né? Você é um condutor espiritual. E hoje, o Silvio falou quase a mesma coisa, né? Que eu sou o lado e apoio espiritual do Fernando, para esses eventos que a gente tem. Então eu sou muito grato por tudo que passou, por tudo que eu aprendi, e ele também foi abençoado, né? Professor. Ele foi uma pessoa digna, representante dessa classe que ensina-se para todas as profissões, né? Então eu agradeço mais uma vez a você, senhor, tá? De coração mesmo, por ter me convidado. Eu acho que todo mundo aqui também é muito grato a você, tá, senhor? Porque cada pessoa que foi escolhida aqui, eu acredito que foi escolhida no dedo. Então, como eu, todos aqui devem ser aqui muito honrados de estar nesse momento histórico, que é o primeiro, né? Eu sempre falo, né? Acho que o primeiro e o último é a coisa mais legal que eu tenho aqui. Na lista de presença, eu deixei minha assinatura para o Luís, porque ele não foi chegando, mas preencheu o meu nome. Ele já estava lá. Ele já até falou, então se assina, por último, não tem problema, não. Então eu agradeço a Eloísa e parabéns a cada um de vocês, viu? Cada um de vocês mesmo, porque quando você sair aqui, eu tenho certeza, vocês são muito especial. de toda a Taubatéia, vocês escolhidos para vir nesse momento, do primeiro encomenda ao Fernando Borges e a família, lógico, né? Que é mais especial que todos nós aqui é. Se sentam honrados, como eu estou sentindo. E obrigado por esse momento, meu Deus, e a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Eu vou chamar o companheiro Serginho, você mesmo. Ah, você mesmo. Vem lá da Zona Leste, diretor da Piauí Central. Secretário. Também é o companheiro secretário. Secretário. Gente, eu sei nem se eu preciso falar com o microfone. Tá bom o microfone? Tá, tem bastante gente. É importante que todo mundo ouça. Primeiro, gente, família, Carlos Fernando Borges, parabéns pela pessoa que esteve com vocês, que vocês tiveram responsabilidade muito mais do que muita gente aqui para que ele fosse e que ele foi, de fato. E primeiro eu acho que tem que ter uma reflexão entre nós, que eu acho que é importante. O Fernando Borges, do jeito que a gente conhecia, a gente sabe que hoje, nesse dia, ele não ia querer ninguém triste. O Fernando não ia querer ninguém triste. É muito forte, porque é uma coisa que vem do nosso coração, né? Dos nossos corações. Mas a gente sabe que o Fernando ele... O Fernando já não é uma pessoa, né? O Fernando é uma ideia. O Fernando é uma ideia. Tudo isso que foi dito aqui, a solidariedade com o Fernando, o humanismo, esse jeito de sempre querer dividir os ovos, em algum momento, de acolher. Toda vez que eu vinha para Taubaté, o Fernando fala, você quer ficar na minha casa? Você quer dormir na minha casa? Um dia a gente foi em uma padaria e ele falou assim para mim, tem um... Você que gosta muito de panetone, tem um panetone salgado aqui. Chegou na assembleia dos professores, ele me entregou e trouxe um Taubaté até São Paulo, um panetone para me entregar, mas não era Natal. Não era Natal, aquele panetone com salgados, com friozinho. Esse era o Fernando. Esse era o Fernando, o cara que fazia rifas, o cara que estava em tudo, que ajudava. Por isso que eu quero dizer a vocês, o Fernando, ele é uma ideia. Ele não é uma pessoa. O Fernando é uma ideia. É uma ideia que se traduz, que sintetiza tudo em uma palavra chamada socialismo. O Fernando, ele é um socialista, gente. Vocês não tenham dúvida disso. Ele era uma pessoa que dedicou a vida dele para a igualdade social, para que todo mundo tivesse acesso aos direitos básicos, para que todo mundo tivesse condições mínimas, básicas de vida, qualidade de vida. Esse era o Fernando. E aí, vocês me desculpem quebrar o protocolo, viu, Silvio, viu, Cris, viu? Mas eu acho muito importante, que é a segunda parte que eu quero falar, que algumas pessoas estejam aqui na frente. pessoas que estiveram nesse processo na frente disso o tempo todo. A primeira é a Neuza, que está lá no fundo. Queria pedir para você vir aqui na frente um pouquinho, Neuza, por gentileza, se você puder fazer essa gentileza. Desculpa quebrar o protocolo, gente. A outra pessoa é o Silvio. Por favor, Silvio, vem aqui um pouquinho. Só um pouquinho aqui. A Cris e o Ronaldo. Por favor, por favor, vem aqui um pouquinho. só para falar mais uma parte aqui dessa atividade tão bela, tão linda. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, gente. O Fernando, eu acho que militei com ele, acho que foi de 2008 em diante, enquanto na diretoria da POS, depois passa a ser o Silvio. E sempre foi esse coletivo, essas pessoas, que sempre estiveram, com outras, obviamente. Até quero também chamar a funcionária, a companheira, a Heloisa. Heloisa, por favor, vem aqui um pouquinho, por gentileza. Desculpa essa quebra de protocolo. Mais uma vez. Mas são essas pessoas, obviamente com outras, Marcelo também, se puder vir aqui, companheiro Marcelo, por gentileza. Mas são essas pessoas, que sempre tiveram a frente nesse trabalho. O Fernando, gente, ele era um homem do seu tempo. Ele tinha muitas coisas boas, ele tinha seus erros também. Ele tinha seus erros, mas os seus erros não superavam as coisas boas. É por isso que a gente está aqui hoje. E uma coisa que me marcou muito com o Fernando, primeiro, eu já falei, que era o jeito socialista dele de lidar com a vida, de lidar com as pessoas. Segundo, era a defesa da escola pública. A defesa intransigente da escola pública. todo mundo tinha que ter acesso à vaga na escola pública. Todo mundo tinha que ter acesso à creche. Não podia ter criança fora da creche. Criança e adolescente tinham que ser defendida. E ele fez isso, eu tenho uma mão a dizer, que ele fez isso dentro do nosso coletivo. Coletivo na escola e na luta. que é uma concepção. Na escola e na luta é uma concepção. É a defesa intransigente como fazia Paulo Freire. Tinha até uma frase aqui do Paulo Freire da escola pública e a luta. Então as coisas eram combinadas o tempo inteiro. O Fernando foi essa pessoa que o tempo inteiro inspirou pessoas. Então eu quero dizer para vocês, gente, para finalizar, o Fernando que é uma ideia. Nós teremos, que nós tenhamos milhares e milhares e milhares de Fernandos na cidade de Itaubaté, no Vale do Paraíba, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Fernando, você é uma inspiração para todos nós. Fernando, presente! Fernando, presente! Obrigado, gente! Bem, vocês, Félio, já adianta a novidade aqui para a gente. Tá bom? Notícia boa, não pode deixar ela depois. Tá, Félio. Boa noite a todos e a todas. Hoje é um dia de saudade, um dia que a gente relembra do esperançar do Paulo Freire, o nosso companheiro, querido professor Fernando Borges. eu vou falar rapidinho aqui de uma experiência minha com ele. A Terezinha Miragaia, da Soapro, e sempre em contato com o Fernando, perguntava para ele, Fernando, nós precisamos colocar a Sueli lá na Secretaria de Educação. Fernando, porque a Sueli precisa assumir a Secretaria de Educação, faz alguma coisa, você conhece pessoas. Aí o Fernando olhou para a Terezinha Miragaia e disse assim para ela, Terezinha, ninguém precisa falar pela Sueli nem ajeitar pausinhos para a Sueli e para a Secretaria de Educação. Ela mesma vai conseguir fazer isso por si só. E eu assumi a Secretaria de Educação em dezembro do ano passado e não tive a oportunidade de ter o Fernando ao meu lado lutando esse ano pela educação. E ouvindo a professora falar aqui, nós temos duas EMEIs que vão inaugurar ainda entre maio e junho. A EMEI da Vila Rica, que é uma EMEI nova que está construindo e estamos também finalizando a EMEI para creche, que é uma creche para mães trabalhadoras aqui do centro. Então eu me comprometo, já mandei recado o prefeito e me comprometo aqui com vocês hoje que uma dessas duas escolas tenha o nome do professor Fernando Borges. E esse quadro vai para a escola por lá o tempo. Muito obrigado. Vem cá, Inês. Fala, não chora. É chorando todos os tempos. É difícil falar do Fernando sem chorar. a família dele que está aqui que ela agradecer e que ela pedia inclusive escusas. O Fernando era foda. O Fernando era foda. Ele tinha esse poder agregador, ele agregava, ele juntava. Era pessoas, às vezes, com pensamentos muito diferentes, mas estavam juntos. ele era aguerrido, ele era aguerrido, combativo, sabe? Ele ia para cima, vamos para cima, Inês. Ó, vou pegar o PC do B, vou ficar na presidência, você vem junto, vamos junto, minha irmã. O Inês, Fernando vai ser presidente do PC do B, vamos lá, filiar, vamos lá, filiar. E ele fazia isso, ele agregava, a gente, ele juntava. quando ele tinha um feeling dele, ó, nós vamos fazer assim, assim, assado, cozida, cebolado. Estava todo mundo junto fazendo. Estava todo mundo comprando a ideia e estava amado o barulho. E esse campo da esquerda aqui de Taubatera, de uma certa maneira, perde sim com o Fernando. Nós somos muitos, mas a força combativa, a guerrida que o Fernando tinha, talvez, a gente aqui, entre nós, a gente não tenha alguma coisa semelhante a país que ele tinha. Do acender, do ligar, pau, estava lá. O Fernandão, sabe? Então, eu queria dizer aqui que eu estou com saudade do Fernandão. E é isso. já vim, vamos lá. Se apresenta e fala. Boa noite, gente. Eu quero parabenizar todos que estão aqui por terem tido o privilégio de conhecer, conviver e ainda continuar com o Fernando do Corse. É apenas uma passagem. É apenas um pouco que se vai porque a alma continua presente e continua vigilante por nós. Ele deixou sim o seu legado. Eu pude conviver com ele durante algum tempo. Ele que foi o coordenador dos conselhos municipais, uma tarefa muito difícil você condenar vários conselhos com vários problemas. Principalmente a questão do conselho tutelar o que ele tinha de embaixo para poder resolver. E o André participou da gestão do CMDCA e depois passou o bastão para mim. Eu fiquei em duas gestões do CMDCA conviveu primeiro com a Érica e depois com o Fernando. E o Fernando me indicou para o Conselho de Educação. Então, eu vim no CMDCA e no Conselho de Educação. E logo eu fui eleito para o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Regional São José dos Campos representando Taubaté e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. E aí eu provoquei o Fernando por que Taubaté não tem o Conselho Municipal de Segurança Nutricional e Alimentar. Nós temos que ir para São José, tantas cidades têm e falaram que vão começar a organizar. E aí nós ocupamos a sede da BOS para realizar as reuniões para implantar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Só que a Secretaria da Agricultura nos avisou que já havia um conselho que não tinha sido empossado. E aí o Fernando fez a pesquisa e aí nós conseguimos essa lei e aí foi bem mais fácil modificar essa lei. E foram várias mãos que trabalharam pela modificação dessa lei e para ter o primeiro de Segurança Alimentar. E assim aconteceu com o Conselho da Igualdade Social que não foi aprovado e assim aconteceu com o Conselho da Juventude que ainda não foi aprovado e tantos outros conselhos porque o atual presidente da Câmara Municipal é contra os conselhos que registravam. atual administração da Câmara Municipal e eu posso falar porque eu sou ouvidor da TV Câmara e sou conselheiro da TV Câmara e lá o presidente é contra os conselhos inclusive o nosso conselho da TV Câmara. Então ele teve muitos problemas exatamente por isso porque ele não tinha como o presidente voltar para que fosse votar tanto o Conselho da Igualdade do Conselho da Juventude e tantos outros conselhos que ele estava lá. Tivemos alguns embates também no Conselho do Transporte e eu fui vice-presidente do Conselho por ingerência do Fernando que me jogava nas frias para ocupar então eu fiquei um todo em oito conselhos hoje graças a Deus só estou em quatro só estou no CPEC que é Conselho de Brasileiras de Entidades Culturais da frente Nacional das Defensões do Público e outros mais. Gente foi só para isso eu pedi uma fala para o Silvio para eu poder ressaltar essa questão da segurança alimentar nutricional do Conselho da Educação do Conselho da Criança e Adolescente do Conselho para todos os conselhos que teve a presença e vai continuar tendo a influência que o Fernando deixou. Parabéns à família por ter convivido tanto tempo bom produtivo com o Fernando e todos nós convivemos e ele continuará sempre vivo no nosso coração. Obrigado a todos. agradeço a todos. Praticamente vou chamar todo mundo aqui todo mundo tem alguma história boa para contar mas eu quero chamar a Regina Armando Fernando já agradecer a sua presença por entrar falando aqui esse evento muito importante para nós bom gente primeira coisa quero agradecer não é fácil já chorei bastante porque é uma pessoa que faz muita falta né da nossa família mas eu não tenho como medir ou pelo menos eu tento medir pelo que eu ouvi aqui a falta que essa pessoa faz no mundo e Neito eu quero te dizer que a palavra que melhor expressa é essa mesmo porque ele era foda mesmo eu acho que eu só fui descobrir isso mesmo quando a gente convive um pouquinho mais de perto porque a maior parte da vida dele viveu aqui e gostava dessa cidade gostava de lutar com tudo aqui mas aí nos últimos dias que eu estava acompanhando eu pude ter noção eu pude enxergar o tamanho porque várias vezes briguei com ele não vou mentir por todas as vezes que ele se dedicava mais ou às vezes sem poder né na questão da pandemia a gente chegou a conversar eu e o Silvio como que a gente pode ajudar o Fernando em alguma coisa para ele né dar mais atenção ali a saúde e tudo mas não tinha jeito ele era fechado para isso assim e eu não entendia muito cheguei a brigar com ele vou confessar ele sabe disso mas até nos últimos ali né no dia que a gente foi para para internar e eu vou contar isso para vocês porque foi ali que caiu minha ficha e aí não tinha jeito mesmo né e ele estava lá esperando ser aguardando a internação estava lá com certeza sofrendo mas nunca reclamou de nada e chegou uma moça com o filho no colo com o histórico de acho que tinha capo de vidro no olho e tudo ele já falou para mim assim ah lá violência em casa eu falava assim gente mas ele né eu na minha humilde ignorância falava nossa ele deve estar sofrendo horrores ali com a dor no pé e tudo mas ele estava sempre preocupado com o outro né daqui a pouco chegou uma pessoa um morador de rua sentou perto dele aí daqui a pouco eu estou vendo ele falando com o morador de rua assim você está sozinha aqui quem está te acompanhando não sei o que eu falei assim Fernando se precisar eu vejo vou lá fora vejo quem está acompanhando vocês não tem noção ou tem noção né do que do tamanho que é essa pessoa e do que ele via do que ele olhava ele olhava para ele olhava para os outros em todos os setores aqui todo mundo que fala é só isso que eu vejo e por fim chegou uma outra moça numa cadeira de roda com curativo no pulso e ele lá quando eu vejo ele está lá tentativa de suicídio eu falava gente como que eu não vou enxergar isso né essa pessoa que vê o outro né não é esse o significado de ser humano de olhar o outro de estar preocupado com o outro era ele aí quando todo mundo fala essas coisas eu choro que eu tenho saudade eu tenho saudade da pessoa né do físico dele fazer piada da gente fazer os almoços de domingo eu sinto falta mas eu sinto muito que ele está presente está presente em todos os momentos está presente em cada um de vocês e cada coisa que aparecer pelo caminho cada obstáculo eu tenho certeza que ele vai estar presente vocês vão lembrar não, não posso desistir agora eu vou continuar eu vou buscar parceria eu vou vai ter saído então isso pra mim só significa uma coisa né uma pessoa que veio graças a Deus tive a honra de ser irmã de estar na minha família né de ter minha mãe lá que sente uma falta danada dele mas assim a minha saudade não é triste sabe a minha saudade ela é mais um orgulho do que qualquer outra coisa e toda vez que eu penso em ficar triste eu lembro de tudo isso e tudo isso me enche de orgulho me enche de satisfação de ter convivido com uma pessoa assim e eu só posso pensar numa coisa que isso é um propósito de vida então se cada um aqui se a gente conseguisse né fazer isso cada um a sua maneira e fazer o pouco que puder acho que com certeza a gente faz um mundo melhor uma comunidade melhor ao redor tudo melhor então é isso eu fico triste mas a minha tristeza não fica muito tempo a minha tristeza é orgulho mesmo dessa pessoa aí sabe desse cara aí então é isso queria agradecer em nome da minha mãe também ela não tem condições de vir aqui porque é demais pra ela mas ela vai ficar muito feliz em saber que vai ser colocado o nome dele na escola né então que vocês se sintam abraçados e nunca desanimem mesmo que a luta não é fácil a questão né dos professores que eu também trabalhei na educação e a questão de tudo isso né do época de todos esses setores aí é só isso obrigado viu nós vamos encerrar com um musical aqui com esses professores amigos de luta nossos também mas imagina permita que eu conte uma história que a sua mãe contou pra gente lá em Lorena se eu estiver errado você me corrija aqui a mãe do Fernando ela foi fazer um trabalho na escola depois nós fomos almoçar e na mesa ela contou a seguinte história do Fernando que ele era criança ainda e um dos professores ela preparou um presente especial pra que o Fernando desse pra professora dele né aí ela foi na festa para os professores no palco e os alunos tínhamos que entregar o presente para os professores deles né aí nós do Fernando o Fernando não entrega o presente pra professora dele né depois a mãe pergunta mas filho por que você não entregou o presente pra sua professora eu fiz com tanto carinho pois é mãe a senhora não viu que aquela professora que eu entreguei o presente não tinha ganhado de ninguém já criança né então já mostra uma inclinação para não enxergar a si mesmo e enxergar o outro né aquele fato normalmente passava desapercebido mas a sensibilidade dele enquanto ser humano já percebeu que aquela mulher não podia sair de mão vazia então ele sacrificou na verdade uma boa intenção da mãe pra não deixar aquela mulher triste outra coisa que eu acho fundamental que um dia vão contar isso aí a gente vê moradores de rua dispersos por aí afora mas que eu sei aqui no Vale a primeira plenária de moradores de rua que organizou foi o Fernando junto do Celsinho e foi lá na POS que pelo menos 60 moradores de rua sentaram passaram o dia todo colocando seus problemas e a gente ficar sabendo pelos depoimentos dos discos diversos que estão por aí então não é na verdade uma pessoa comum que tem que ser esquecida mas não é a pessoa apenas que a gente quer colocar o exemplo porque é desse exemplo que a sociedade precisa a gente vive hoje uma fase de messibilização mas por que messibilização? porque na verdade quem se coloca como herói como ídolo está vazio está vazio não propõe nada propõe na maioria das vezes um lazer sem fundamento sem direção política nada a vida não é só política mas a vida é política e a direção que as pessoas dão para a sua vida todas elas mas algumas muito mais tendem a atingir o coletivo e o Fernando era uma pessoa preocupada com o coletivo e muito mais do que isso em organizar o coletivo para que a luta fizesse em benefício de todos e é por isso com esse orgulho e com a certeza que a gente faz essa homenagem para o Fernando e cria na verdade eu não sei se é comenda se é prêmio sem medalha vamos discutir isso aí uma data para homenagear as pessoas de Taubaté e da região necessariamente não para vocês sem professor que fazem fizeram vão fazer alguma coisa positiva para a sociedade e agora eu vou deixar o encerramento aqui já agradecendo a presença de todos e depois quem gostar de Guaraná tem um pouquinho para tomar aqui viu a gente falou muito tem que molhar pouco a pouco os amigos músicos né mais do que músico amigo do Fernando vamos fazer o encerramento tá bom e o microfone está livre não só para cantar mas para falar também legal boa noite a todos também nós tivemos alegria felicidade de conviver com o Fernando de conhecer né o Fernando para a gente é a gente absorvia humano dele né era uma pessoa extremamente humana como todos vocês puderam a fala de vocês colocar isso né eu tive a alegria de conhecê-lo quando eu trabalhava no presídio também como o professor como lembrou o Jefferson né depois nós nos reencontramos no Estado trabalhando no Judite e muita gente visse lá né do Fernando de enfrentar o Fernando era um demolidor de muralhas né ele não tinha medo de quebrar essas muralhas e depois nós nos reencontramos no Estado e na questão ambiental ele muitas vezes ele chamou os nossos alunos especiais aqui do Mato Sicília de Tauaté para apresentações de eventos que ele fazia o Fernando era um exímio promotor cultural gente vocês não tem noção da capacidade de organizar esses movimentos e ele estava sempre envolvendo os nossos alunos porque nós também nos cruzamos com a questão cultural o Jébio né eu me lembro uma noite que ele foi em casa chegou oito horas da noite era mais de três horas da manhã e o assunto não tinha terminado ainda a gente falava de tudo né então eu como vocês próprios teve tive a alegria de conhecer esse irmão os caminhos aí da vida e o exemplo dele é tocante ficou no coração da gente então ele viverá sempre nos nossos corações como exemplo de luta e de pessoa humana que ele era que é o mais importante às vezes eu vejo as pessoas falando de religião e eu me cobro muito né quando a gente parte para essa questão do evangelho né da boa notícia da boa nova eu via muito do Fernando com a mão na massa demonstrando essa questão do evangelho vivo né rede vivo não desse que a turma anda dizendo por aí mas ele lembra muito essa questão então o colega falou né o colega falou que ele era um socialista com S maiúscula né então a gente tem essa lembrança rica do Fernando ele várias vezes nos chamou esse aqui é o Alexandre professor Alexandre do Chamorro professor de arte João Paulo Parva professor de arte também nós por várias vezes somos chamados pelo Fernando esses movimentos culturais que ele fazia aqui e agora a gente vai emprestar uma canção aqui do nosso canconeiro popular e vamos homenagear o nosso querido irmão embora acho que homenagem por si só vai ser impossível né mas que o Fernando esteja recebendo essas energias aqui essa alegria essa gratidão que a gente traz para ele tchau 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 Amém. 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 Fernando Presente. Amém. 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 Agradecer a presença de todos, o coração deles, tá? É uma data muito importante pra nós, da espontra comercial, pra resguardar a memória das campanhas de luta entre todos, todos, de uma certa maneira, aqui ou ali, fizeram, fazem, farão, pela organização da classe trabalhadora e a partir dessa organização transformar esse país numa democracia que nós nunca tevemos. Tomar essa democracia a presença socialista. Foi isso aí. Pra sempre, Fernando Cortes. Aplausos. 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 Aplausos.